Errei Não, eu não tô aguentando essa droga de vida Ficar de bar em bar, escravo da bebida Preciso de uma chance pra me desculpar É, eu sei que meu amor não merece perdão E toda dor que ele causou não foi de coração Sofri demais, longe de casa quem é que não sofre Bebi demais, acelerei até meu carro derrubar um poste Sofri demais, briguei na rua pra limpar meu nome Bebi demais, mas não perdi a honra desse homem Que ainda te ama É, eu sei que meu amor não merece perdão E toda dor que ele causou não foi de coração Sofri demais, longe de casa quem é que não sofre Bebi demais, acelerei até meu carro derrubar um poste Sofri demais, briguei na rua pra limpar meu nome Sofri demais, briguei na rua pra limpar meu nome Bebi demais, mas não perdi a honra desse homem Sofri demais, longe de casa quem é que não sofre Sofri demais, longe de casa quem é que não sofre Sofri demais, longe de casa quem é que não sofre Sofri demais, briguei na rua pra limpar meu nome Bebi demais, mas não perdi a honra desse homem Sofri demais, longe de casa quem é que não sofre Sofri demais, longe de casa quem é que não sofre Sofri demais, longe de casa quem é que não sofre Sofri demais, longe de casa quem é que não sofre Sofri demais, longe de casa quem é que não sofre Sofri demais, longe de casa quem é que não sofre Sofri demais, longe de casa quem é que não sofre Sofri demais, longe de casa quem é que não sofre Sofri demais, longe de casa quem é que não sofre Sofri demais, longe de casa quem é que não sofre Sofri demais, longe de casa quem é que não sofre Sofri demais, longe de casa quem é que não sofre Sofri demais, longe de casa quem é que não sofre